Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Como vocês viram em anteriormente, a gente vai tá fazendo esse short em crochê, tá? E pra essa peça a gente vai precisar de fita métrica. Eu vou tá utilizando aqui a agulha 2.25, tá? E a linha que eu vou tá utilizando é a linha Lisa Moda. Ela vem 500 metros, o tex dela é 312, ela é 100% polipropileno e a cor é a 4484, tá? Pessoal, vocês podem utilizar a linha de preferência de vocês, tá? Não é porque eu tô utilizando essa linha que vocês tenham que utilizar a mesma linha. Usem o material que vocês tiverem em casa ou o material que vocês tiverem mais fácil o acesso, ok? Pra essa peça vocês vão precisar da medida, ó. Da cintura, a medida do quadril, o comprimento da peça, tá? E o comprimento, a altura, medindo aqui, ó, da cintura até aqui embaixo no gancho, tá? Então, vocês vão precisar dessa medida também, é muito importante, ok? A gente vai começar fazendo esse motivinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer um círculo mágico. Se vocês não quiserem fazer o círculo mágico, vocês podem substituir por correntinhas, tá, gente? Olha, e vou fazer dentro desse círculo mágico, ó, uma correntinha e um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos baixos, certo? Agora, a gente vai lá no primeiro pontinho baixo que a gente fez e vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vai ficar dessa forma. Vou puxar aqui a perninha só pra dar mais uma fechadinha nesse círculo, certo? E agora, vou subir com uma, duas, três correntinhas. No próximo pontinho, vou fazer um pontinho alto, certo? Três correntinhas. No próximo pontinho, faço um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. Três correntinhas e vou repetir o processo, ó, de dois pontinhos altos, sendo cada um em um pontinho baixo de base, certo? Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, ok? Finalizando aqui a carreira, olha, fiz três correntinhas e agora a gente vai na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, a gente tem que ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontinhos altos, certo? Vou levar com um ponto baixíssimo, perdão, pro próximo pontinho alto, olha. Subo aqui com uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui dentro desse espacinho, ó, um, dois, três, quatro pontinhos altos. E sobre o pontinho alto, faço um pontinho alto. Então, aqui, ó, a gente tem que ter um grupinho de seis pontinhos altos, olha. Dois, quatro, seis, certo? Faço duas correntinhas e vou sobre o próximo pontinho alto, ó, faço um pontinho alto e vou repetir o processo dos seis pontinhos altos. Então, aqui a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco, e o sexto a gente faz sobre o pontinho alto. Duas correntinhas e vamos repetir o processo dos seis pontinhos altos, ó. Um, dois, peraí, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos. Então, essa é a repetição da carreira. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz os seis pontinhos altos, duas correntinhas e agora a gente vai lá na terceira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo. Olha, vai ficar dessa forma. Vamos subir com uma, duas, três correntinhas, no próximo pontinho fazemos um pontinho alto e no próximo pontinho fazemos um pontinho alto. Então, aqui a gente tem um grupinho de três pontinhos altos, certo? Faço duas correntinhas e vou fazer novamente um grupinho de três pontinhos altos. Dois, três. Três, três correntinhas e vamos repetir o processo, olha, dos três pontinhos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas e fazemos novamente três pontinhos altos. Um, dois, três. Fazemos três correntinhas e novamente vamos repetir o processo, olha, de três pontinhos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas e três pontinhos altos. Um, dois, três. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, ok? Finalizando aqui a carreira, olha, fiz as três correntinhas e aí a gente finaliza na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, certo? Subimos com três correntinhas, que equivale a um pontinho alto e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre ponto alto, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e vamos repetir três pontinhos altos sobre os três pontinhos altos de base. Vai ficar dessa forma, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas e vamos aqui nesse espacinho fazemos um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e fazemos novamente a sequência dos três pontinhos altos. Dois, dois, três, uma, duas, três, quatro correntinhas e fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas e fazemos a sequência dos três pontinhos altos. Um, dois, dois, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e três pontinhos altos. Um, dois, três. Então, pessoal, olha só, essa é a repetição da carreira, ok? Finalizando aqui a carreira, olha, eu fiz as quatro correntinhas e a gente finalizou na terceira correntinha que a gente iniciou com um ponto baixíssimo, certo? Vai ficar dessa forma. Vamos levar com um ponto baixíssimo pra dentro desse espacinho de sete correntinhas, certo? Subimos aqui com uma, duas, três correntinhas que equivale a um pontinho alto e vamos fazer cinco pontinhos altos contando com essas três correntinhas que a gente iniciou. Dois, três, quatro, cinco, uma, duas, três correntinhas, vamos aqui, ó, na cabeça do pontinho alto e fazemos um pontinho baixo formando um picô. Novamente, vamos fazer os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho nesse espacinho de quatro correntinhas e faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, no próximo espacinho fazemos um pontinho baixo, olha, vai ficando dessa forma. Dentro desse espacinho, vamos fazer novamente os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, uma, duas, três correntinhas e no pontinho alto, dessa forma, faço o ponto baixo formando o picô. Novamente, vamos fazer os cinco pontinho alto, dois, três, quatro, cinco. Venho no espacinho de quatro correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. No próximo espacinho, vamos fazer a repetição dos cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas, no ponto alto, faço um ponto baixo formando o picô. Um, dois, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, pessoal, olha só. Essa é a repetição da carreira, ok? Finalizando aqui a carreira, olha só como vai ficando. Fiz aqui o ponto baixo, aí a gente finaliza na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Aí, é só vocês cortarem e arrematar todas as pontinhas, tá, pessoal? Que o nosso primeiro motivinho tá pronto. Ele vai ficar dessa forma, ó. Tem que ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas, tá, gente? Prestem atenção pra que na hora da montagem não dê errado, ok? Agora, pessoal, vocês vão fazer outro motivinho do mesmo jeitinho, sem mudar nada, tá? Aqui, eu já tô com o meu passo adiantado, já tô com o próximo motivinho. E olha, eu tô na última carreira dele, tá vendo? Aqui nessa última carreira, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, e tô na metade da quinta pétala, tá? Então, façam esse mesmo processo, ok? Quando chegar aqui, a gente vai já aproveitar pra fazer a montagem de um motivinho no outro. Então, aqui, ó, eu fiz os cinco pontinhos altos, certo? E fiz uma correntinha aqui do picô. Agora, a gente já pega o próximo motivinho que a gente fez, né? O motivinho anterior. E aqui, ó, no picô, tá vendo? No picô em qualquer um, tá, gente? Qualquer um dos, qualquer uma das pétalas, vocês podem pegar. Bem no picô, olha, dessa forma, tá vendo? Bem aqui, eu vou introduzir a agulha dentro do picô, e vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo a união, certo? Uma correntinha, e agora a gente vai fazer o nosso picô aqui, formar o nosso picô, ó. No ponto alto, dessa forma, a gente faz um ponto baixo, certo? E vamos finalizar a nossa pétala, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos, certo? Vamos aqui no espacinho, ó, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aí, ó, vou colocar dessa forma pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Fiz as três correntinhas, agora a gente vai aqui, ó, no espacinho de sete correntinhas do outro lado, tá vendo? No motivinho do lado, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, fazendo a união. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. E dentro do próximo espacinho, vamos fazer os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, e novamente, ó, vamos do outro lado, no picô, tá vendo? Ó, tá vendo? Bem no picô, do mesmo jeitinho que a gente fez no primeiro. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo, fazendo a união. Uma correntinha, e volto aqui pra finalizar o meu picô, ó. No ponto alto, faço um ponto baixo. E continuo a minha pétala. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontinhos altos. No espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. E finalizo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, certo? E tá pronto aqui o nosso próximo motivinho já unido no motivinho anterior, certo? Vai ficar dessa forma. Então, vamos pro próximo motivinho. Aqui, pessoal, vocês já podem cortar, tá? E arrematar. E aí, vamos pro próximo motivinho fazer o mesmo processo do mesmo jeito, ok? Aqui, pessoal, já tô com o meu próximo motivinho, olha. Na última carreira. Tá vendo que não mudou nada? Tô aqui, ó, com ele na última carreira. Fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E a metade da quinta pétala, ok? Vamos, então, fazer a união desse motivinho nessa tirinha aqui que a gente já tá fazendo a montagem, ok? Então, vamos lá. Fiz aqui os cinco pontinhos altos e uma correntinha, certo? Aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, tá? Só que aqui, ó, a gente vai pular essa pétala e vamos emendar nessa e nessa, tá? Então, a gente vai emendar aqui nesse espacinho de correntinhas e nessa pétala aqui, tá? Então, aqui de um lado vai ficar uma pétala e do outro vai ficar uma pétala livre, sem emenda, certo? Então, vamos lá. Já vou pegar aqui, ó, bem no picô, como a gente fez anteriormente, ó. E faço um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, venho aqui, ó, no meu pontinho alto e faço o ponto baixo formando o picô. Vou fazer os cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. No espacinho, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos lá, ó. No espacinho, tá vendo? De sete correntinhas, pegamos e fazemos um ponto baixo fazendo a união. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. No espacinho, fazemos a sequência dos cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, deixa eu colocar assim, que aí fica mais fácil pra vocês verem. No picô, tá vendo? No próximo picô, vamos fazer um pontinho baixo fazendo a união. Uma correntinha, venho aqui, ó, no meu pontinho alto e faço um ponto baixo formando o meu picô. E vamos fazer a sequência dos cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. No espacinho, fazemos um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No espacinho, um pontinho baixo. E vamos na terceira correntinha que a gente iniciou, fechamos com um ponto baixíssimo. Aí, é só vocês cortarem e arrematar as pontinhas. Vai ficar dessa forma. Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem. Assim, fica melhor pra vocês verem. Olha só como tem que ficar, tá vendo? Então, agora, pessoal, vocês vão continuar com essa sequência. Tá fazendo os motivinhos e fazendo a união aqui na frente. Do jeito que eu já ensinei vocês, até vocês alcançarem a medida do quadril de vocês, tá? Medindo dessa forma, ó, de uma pontinha na outra, certo? Só uma observação, pessoal. É importante fazer números pares na frente e números pares nas costas, tá? Porque na hora da gente fazer o gancho, vai facilitar a vida da gente. Se caso vocês fizerem, por exemplo, cinco motivinhos pra frente e cinco motivinhos pras costas, na hora do gancho não vai dar certo, tá? Então, prestem atenção aí. Esse tipo de peça, ele sempre vai ficar maior ou menor. Ele nunca vai ficar exatamente o tamanho da pessoa, tá bom? Então, vamos lá, que eu já tô aqui com o meu passo adiantado, tá? Já tô aqui com minha tirinha praticamente pronta, tá? Tá faltando apenas o último motivinho, porque a gente já aproveita pra fazer a união no último e no primeiro, certo? Porque a gente tem que formar um círculo, né? Porque é a circunferência do quadril. Então, olha só, no meu deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, falta o oitavo, certo? Como eu falei pra vocês, então, eu fazendo oito motivinhos, vai dar quatro motivinhos pra frente e quatro motivinhos pras costas. Ou seja, vai dar número par na frente e número par nas costas, tá? Então, vamos fazer a união do último motivinho. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, tô com o meu último motivinho, tá? Comecei aqui a última carreira, certo? Aqui, pessoal, nessa carreira, a gente vai começar a fazer a união nessa primeira pétala, tá? Então, vocês vão fazer essa primeira pétala com essa pétala aqui, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, tá? Com essa pétala aqui, depois as correntinhas e depois a outra pétala, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, os cinco pontinhos altos e uma correntinha, certo? A gente vai lá onde eu mostrei pra vocês, nessa pétala, e vamos fazer o ponto baixo fazendo a união do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Uma correntinha, vamos aqui, ó, no ponto alto e fazemos o nosso ponto baixo formando o picô. Vamos fazer a nossa, terminar a nossa pétala, né? Dois, três, quatro, cinco pontinhos altos. No espacinho, fazemos um pontinho baixo, uma, duas, três correntinhas. E vamos unir, ó, no espacinho de sete correntinhas com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no espacinho, fazemos um ponto baixo. Novamente, vamos fazer a nossa pétala. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos, uma correntinha. E no picô, tá vendo? Vamos fazer um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, voltamos aqui, ó, no pontinho alto e fazemos um ponto baixo formando o picô. Vamos fazer a sequência dos cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aí. Fica igual anteriormente, tá? Não mudou nada. Agora, vamos fazer, ó, um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e um pontinho baixo. No espacinho, vamos fazer a nossa pétala. Dois, três, quatro, cinco pontinhos altos, três correntinhas. Do pontinho alto, fazemos o nosso ponto baixo formando o picô e vamos fazer novamente os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No espacinho, um pontinho baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas no espacinho, um pontinho baixo. Vamos fazer a sequência dos cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos altos, certo? Faço uma correntinha. E agora, a gente vai pegar lá na primeira pétala, no primeiro motivinho, tá, gente? Colocam aí, prestando atenção pra não ficar virado, tá? Então, a gente vai no primeiro motivinho que a gente fez e vamos pegar aqui, ó. Ó, essa pétala a gente não vai trabalhar, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar nessa pétala, nesse espacinho e nessa pétala. Vou fazer aqui no picô, tá vendo? Um ponto baixo, é, emendando. E agora, faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no meu pontinho alto e faço o ponto baixo pra formar o meu picô. Novamente, vamos fazer os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No espacinho, um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no espacinho de sete correntinhas e faço um pontinho baixo. Um, dois, três correntinhas. No espacinho, um pontinho baixo. Novamente, vamos fazer os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, vamos lá no picô, tá vendo? Vamos emendar lá no picô. Vamos fazer um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, volto aqui, ó, no meu ponto alto e faço um ponto baixo formando o picô. Faço um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos. Olha só como fica aqui a nossa emenda, tá vendo? Do mesmo jeitinho, não mudou nada. No espacinho, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Novamente, vamos fazer a nossa pétala aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco pontinhos altos. Três, três correntinhas. No pontinho alto, fazemos o nosso ponto baixo formando o picô. Vamos repetir os cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. No espacinho, um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No espacinho, um pontinho baixo. Contamos, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, fazemos um ponto baixíssimo fechando a carreira. Aí, pessoal, é só vocês cortarem a linha e arrematar. Olha só como que ficou a emenda. Então, aqui a gente emendou no motivinho anterior e no primeiro motivinho, tá vendo? Dessa forma, a gente fechou o círculo. Mostrar pra vocês aqui de longe, ó. Pra vocês verem. Olha só como que ficou. Tá vendo? Vai ficar aqui quatro motivinhos pra frente e quatro motivinhos pras costas, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma. Quatro, seis, oito, tá? Sempre de dois em dois. Aumentando de dois em dois. Sempre vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, como eu falei pra vocês. Vou medir aqui pra vocês verem quantos centímetros ficou aqui o meu. Ó. Deixa eu medir aqui. Vou dar uma esticadinha. Vou dar uma esticadinha de leve, tá? Só pra vocês verem. Olha só. A gente precisa, pessoal, aqui ter o tamanho do quadril de vocês, tá? Como eu falei anteriormente lá no início pra vocês. Certo? Aqui no meu caso, ó. Aqui o meu tá chegando a cinquenta e seis centímetros, tá? Dando uma leve esticadinha. O meu quadril, ele é cento e dez centímetros. Dividido por dois, né? Pra gente saber quanto vai ficar a frente e quanto vai ficar costas. Então, no meu caso, é cinquenta e cinco centímetros pra frente e cinquenta e cinco centímetros pras costas, tá? Então, agora, vocês tenham certeza que a peça vai servir em vocês. Se necessário, vocês podem colocar em vocês. Coloca aí no quadril de vocês pra vocês terem certeza do tamanho, tá? Se caso precisar fazer mais motivinhos, aumenta sempre de dois em dois, tá, gente? Porque, como eu falei pra vocês, a gente precisa que fique número par na frente e número par nas costas, tá? Então, no meu caso aqui, tá dando quatro motivinhos pra frente. Então, se vocês precisarem de mais motivos, vocês vão fazer seis motivos frente e seis costas. Então, no caso, vai dar um total de doze motivinhos. Agora, a gente vai tá fazendo a segunda e tira de motivos, tá? Já tô aqui com o meu próximo motivinho, tá vendo? Fiz aqui um, dois, três e a metade da quarta pétala na última carreira, tá? Do mesmo jeito. Agora, pessoal, a gente vai emendar, ó, nessa, nesse biquinho, tá? Nessa correntinha, nesses dois biquinhos aqui, nessa correntinha e nesse biquinho de cá. Então, agora, a gente vai emendar em três partes. Por isso, a gente fez aqui, ó, da última carreira, três pétalas inteira e metade da quarta. Porque aqui a gente já começa a emendar, tá bom? Fiz aqui, ó, os cinco pontinhos altos e uma correntinha, certo? Então, aqui a gente vai pegar primeiro nesse biquinho, do jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Vamos fazer a união do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, ó. Bem no picô, a gente faz um ponto baixo. Pera aí que pegou uma perninha aqui, pera aí. Um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, vamos aqui, ó, no ponto alto, tá vendo? Dessa forma, fazemos o nosso ponto baixo formando o picô. Vamos fazer os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No espacinho, um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos na sequência, ó, no espacinho de sete correntinhas. E fazemos um ponto baixo fazendo a união. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um pontinho baixo. E vamos fazer a sequência da pétala, tá? Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos e uma correntinha, certo? Deixa eu colocar dessa forma aqui, ó, pra vocês verem melhor. Agora, pessoal, ó, a gente vai pegar nesse picô de cá e nesse picô do outro lado, tá vendo? Vocês vão passar a agulha dessa forma, tá? Ah, peraí, deixa eu só tirar, porque a linha ficou do lado errado, ó. Passo a linha pra lá e passo aqui no picô de cá e no picô de cá, tá? Faço aqui um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, venho aqui, ó, no ponto alto e faço um ponto baixo formando o meu picô. E vamos continuar com a sequência dos cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que fica. Olha só, a união, tá vendo? Fica dessa forma. Vamos continuar aqui, né, que ainda tem mais uma pétala pra gente emendar. Então, aqui eu faço um ponto baixo, três correntinhas, duas, três. E aí, a gente pega aqui, ó, no espacinho de sete correntinhas, fazemos um ponto baixo fazendo a união. Três correntinhas novamente e faço o ponto baixo. Vamos fazer os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, vamos aqui, ó, no próximo picô, tá vendo? E vamos fazer um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, volto aqui, ó, no pontinho alto e faço um ponto baixo formando aqui o meu picô. E vamos finalizar aqui esse trabalho, ó. Essa parte, né, gente? Dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos altos, um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um pontinho baixo e na terceira correntinha a gente finaliza com um ponto baixíssimo. Aí, é só cortar e arrematar as pontinhas. Olha só como que ficou. Deixa eu mostrar de longe. Tá vendo, pessoal? Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer o próximo motivinho. Quando eu tiver na última carreira, eu volto com vocês novamente. Já tô aqui com o meu próximo motivinho. E aqui, nessa última carreira, eu fiz uma, duas e a metade da terceira pétala, tá vendo? Aqui, pessoal, a gente vai emendar nesse biquinho aqui, tá? Nesse aqui, nesse daqui e nesse daqui, tá? E emendando nas correntinhas também, lógico. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o processo aqui. Aqui, eu fiz os cinco pontinhos altos e uma correntinha, certo? Aí, eu vou pegar aqui, ó, nesse biquinho, como eu mostrei pra vocês anteriormente, ó. E vou fazer um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha no ponto alto, faço o meu picô. E termino a minha pétala, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos. No espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vamos aqui, ó, no próximo espacinho de sete correntinhas. Fazemos um ponto baixo fazendo a união. Três correntinhas, continuo na sequência aqui, ó. Um ponto baixo e agora faço os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E uma correntinha, certo? Vou colocar dessa forma aqui. Agora, pessoal, a gente vai pegar nesse biquinho de cá e nesse de cá, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha agulha, ó. Pego nesse picô de cá, tá vendo? E passo no picô de lá, tá vendo? Dessa forma. E aí, a gente faz aqui um ponto baixo. Peraí que eu puxei demais, foi tudo, gente. Peraí. Coloco minha agulha aqui, pego nos dois picôs, tanto no de cá como no de lá, tá vendo? E faço um ponto baixo fazendo a união. Uma correntinha, volto aqui, ó, no meu pontinho alto e faço um ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma, tá? E vamos continuar aqui a nossa pétala. Vamos fazer os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No espacinho, um pontinho baixo e três correntinhas. Agora, a gente vai lá, ó, na próxima correntinha, tá vendo? De sete. Fazemos um pontinho baixo, fazendo a união. Uma, duas, três correntinhas. Voltamos aqui, ó, no espacinho. Fazemos um ponto baixo. Vamos fazer a sequência dos cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, pegamos aqui, ó. Novamente, deixa eu colocar assim pra vocês verem melhor, tá? Novamente, a gente vai pegar, ó, nesse biquinho e nesse de cá. Então, ó, passo a agulha de cá, nesse picô de cá, certo? Ó, dentro do picô. E no picô do outro lado, tá? Dessa forma. Aí, a gente puxa aqui e fazemos um pontinho baixo, fazendo a união. Uma correntinha, voltamos aqui, ó, no pontinho alto. Fazemos um ponto baixo, formando o picô. Fazemos a sequência, novamente, dos cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. No espacinho, um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui, ó, no espacinho de sete correntinhas, fazemos um ponto baixo, fazendo a união. Três correntinhas, voltamos aqui, fazemos um pontinho baixo. E fazemos os cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha. Vamos aqui na próxima, no próximo biquinho, ó, fazemos um ponto baixo, fazendo a união. Uma correntinha e um ponto baixo, formando o nosso picô. Novamente, fazemos a sequência dos cinco pontinhos altos. Dois, três, quatro, cinco. Um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um pontinho baixo. E finalizamos na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, é só cortar e arrematar as pontinhas. Olha só como a gente fez a emenda, como que ficou, ok? Olha de longe, pessoal, como que fica, tá? Agora, vocês vão continuar com essa sequência, tá? Do mesmo jeito que a gente emendou essa última aqui, vocês vão emendar as próximas. Sempre aqui, ó, nesse biquinho, nas correntinhas, nesses dois biquinhos, nas correntinhas, nesses dois biquinhos, nas correntinhas e nesse biquinho aqui, ok? Então, é essa sequência, vocês vão fazer o motivinho ao mesmo sem mudar nada, tá bom? Quando tiver faltando o último, aí eu volto com vocês, porque a gente já aproveita pra fazer a união do último no primeiro. Prontinho, gente, fiz todo o processo, tá faltando somente esse último, tá vendo? Agora, nesse último, a gente vai emendar nesse cantinho, nesse, nesse aqui, nesse e nesse. Então, a gente vai emendar cinco biquinhos, tá? Já tô aqui com o meu próximo motivinho na última carreira. Fiz somente uma pétala e metade da outra, certo? Então, vamos lá! Fiz somente uma pétala e metade da outra, certo?